E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou trazer aqui para vocês a BT Omega estilo M162012, marcador fabricado pela Empire, também tem um modelo anterior que ele tem alguma diferença, eu vou falar durante o vídeo, né? Eu sinceramente, parte interna, não sei se mudou alguma coisa que eu escrevi um marcador para o outro porque eu ainda não tive contato com o modelo anterior, essa aqui é a primeira Omega que eu estou tendo contato, que eu estou podendo mexer nela, né? Bom, esse marcador, ele inclui na compra dele, vem o Barrel Plug, que nem na BT Delta Elite, também veio um MISGUI, um NIMPACANAS, né? Vem o jogo de chaves aqui também, Allen, com dois O-rings, aqui, vem o CD com o manual, e nesse caso aqui veio esse manual aqui junto, eu vou abrir aqui para dar uma olhada. O marcador aqui é uma réplica da M16, também da M4, ele tem um estoque regular, esse acabamento em volta do cano, sempre esqueço o nome, a mira, o cano, tá? Olha, aqui o magazine dela, tá? Um ponto negativo para o magazine, ele não é como o da Bravona, ou da BT Omega, a modelo anterior, que eu podia tirar ele e botar as chaves dentro, olha, não tem como. Ele é uma peça só interesse, acho que dá para ver aqui, olha, ele é uma peça só, não abre no meio, ele até está encaixado aqui em um trilho, olha, para ver aqui, olha, tem um trilho aqui, está encaixado ali, isso aqui, ah, não é legal, o cara que está jogando no campo lá, eu vou ter que levar a minha chave em outro lugar, né? Isso aqui é bem legal, salto superior, ao contrário da Bravona, eu posso tirar ele, né? A Bravona é uma peça só de alumínio aqui, né? Eu não tenho como tirar aqui, eu posso tirar e substituir, se eu quiser botar só um reddote aqui, de repente, né? Porque se eu quiser botar um reddote aqui em cima, eu tenho a opção de comprar um trilho, apesar dele ter, ele é caído aqui, o trilho, ele é invertido, ele fica, ele deixa reto, porque aqui ele é mais alto e aqui ele vai afinando, e aí por aqui que eu prendo, olha, eu boto um parafuso, uma porquinha aqui, né? E daí eu prendo, eu posso botar o que eu quiser em cima, não, normalmente o cara vai botar uma mira, né? Um reddote. Uma coisa que eu gosto muito é o sistema aqui de alimentação, que a gente pode tirar fora, né? Só que para mim tirar fora aqui, deixa eu botar para o lado aqui, olha, para mim tirar fora aqui eu preciso tirar o cano fora. Outra coisa que eu gostei bastante do marcador é que eu posso tirar o cano inteiro, ele sai toda essa peça aqui, olha, pode ver, ela já está girando, olha, depois eu vou desmontar para a gente ver, olha, ela já está girando, sem eu precisar canar na Bravona, e no modelo, pelo que eu andei olhando no modelo anterior da Omega, também tinha que fazer, ele é preso aqui junto, então eu tenho que tirar esses dois parafusos para poder tirar essa peça aqui, aqui eu não preciso, olha, e a rosca fecha perfeito, né? Ele fica certinho aqui, alinhado com o marcador, ele finaliza a rosca aqui, olha, deixa eu deixar a torta aqui, e eu posso trocar separado, também na Bravona não é legal, que é a peça tudo junto, então eu posso tirar o grip aqui, né? O frame, posso tirar ele inteiro, e eu boto o frame eletrônico, né? O da BT4, que é o mesmo daqui, eu só rosquei o gasline de volta aqui embaixo, eu posso daí então ter as duas peças, claro, vai ser difícil, cara, botar com o frame eletrônico, com o e-grip ali, e depois voltar para o normal, mas, se de repente você quer vender, aventura, alguma coisa, você vai ter essa opção, né? Os opcionais desse marcador, que eu falei agora, eu tenho o e-grip para comprar separado, que é o da BT4, esse marcador aqui vem prontinho para receber o cano Apex para ela, tá? Ele tem a mesma rosca da BT4, e também a mesma rosca da A5, então nós temos muitas opções de cano para colocar aqui. O marcador tem comprimento de 80cm, a altura de 28cm, o peso de 2,2kg, o calibre dele é 0,68, o bolinho de pente bom no normal, o loader gravitacional padrão, aquele que vai aqui em cima não acompanha o marcador, né? E ele é compatível com o CO2, ar comprimido e nitrogênio. Eu não tive a oportunidade de jogar com o marcador, assim, a aparência dele, eu achei ele mais bonito, um pouco que a Bravo One, mas eu sou muito fã da Bravo One, não me puxa saco dela, então eu acho, eu achei ela um pouco mais, não sei, eu não gostei muito desse magazine aqui, ele é meio estranho de pegar na, na Delta Elite eu também não gosto da pegada do marcador. Aqui a empunhadura aqui, onde é que é, no frame aqui é muito bom, mas aqui na frente, onde é que é o magazine que a gente pode chamar que é o nosso front grip é ruim. Eu não consigo jogar com a mão aqui, né? Eu jogo com a mão aqui. Aqui eu acho muito ruim, muito espaço, eu não tenho mobilidade, então eu prefiro jogar aqui. E eu não tenho a opção de fazer regulagem, mas como eu disse, isso aqui é quadrado, é meio estranho, assim, não... Tem uma peça que a gente pode comprar pra botar aqui, eu sei que pra ter 68 tem, né? Isso aqui eu não sei, que é uma peça que tem um acabamento emborrachado, que ele tem o engaste dos dedos, assim, a gente pode botar os quatro dedos. Aí fica direitinho aqui, acredito que deve melhorar bastante. Bom, eu vou abrir o marcador só pra gente dar uma olhadinha por dentro pra ver se realmente ele mudou alguma coisa ou não, Bom, apesar, como eu disse, eu não abri nenhuma... Não tenho vídeo da Omega no modelo anterior, vamos ver se eu consigo uma pra fazer ainda, mas eu tenho vídeo da BT-4, então a gente já pode ter uma ideia de se mudou ou não alguma coisa, tá? Deixa eu começar aqui. Um ponto negativo desse marcador, pra mim, é o estoque. Na Bravona eu tenho aquela opção de... Tem um parafuso aqui, né? Eu posso só tirar, remover o parafuso, e eu tiro o estoque, então, se eu for jogar um CQB, fica muito bom, o marcador fica curtinho, né? É bom jogar. Aqui não tem essa opção, eu não tenho como tirar o estoque, Então eu vou ter que abrir o marcador pra poder tirar o estoque, então isso é um ponto negativo, tá? Bom, o que a gente já consegue dizer aqui, isso aqui é um BT-4, né? Eu tenho que dizer. Bom, então tá aqui, galera, o marcador é aberto, tá? Tem um pouquinho de dificuldade que eu vi na hora de abrir, por causa da rosca do cano, aqui, ó. Aquela... ao contrário da Bravona, né? A rosca é no próprio corpo do marcador, aqui, que nem como na 5, na X7, né? Que é uma peça. Repara, eu prefiro isso aqui, né? Se tu chega a ter um problema no marcador, só na rosca do marcador, tu vai ter que conseguir um corpo aqui, é muito mais fácil que você tem essa peça aqui, né? Isso aqui que me chamou a atenção. A pecinha aqui que tá aqui só preenchendo espaço, ó. Tampando. Eu não tenho bem certeza, eu vou ter que dar uma olhada no vídeo, não tenho certeza absoluta. Pra ser um não me engano, na BT4, pra vocês verem, como o marcador é o mesmo. Na BT4, aqui, tem uma peça onde tu prende aquele front grip, que é roscado, com o parafuso por dentro. E aqui, eles usam o mesmo corpo da BT4 aqui, a única coisa que muda é essa placa aqui, né? Só isso. E botaram essa peça num lugar aqui pra preencher, né? Porque aqui, no caso, a gente não usa, né? Aqui o stop ball. Pode ver que o stop ball é um pouco diferente da típica, mas se tu fizer isso aqui com ele, né? Vamos ver o que a gente eliminar. Ó, eu botei o foco aqui só pra gente dar uma olhadinha. Se vocês verem, esse stop ball aqui, ó, a gente eliminar uma parte dele, e essas pontinhas aqui, a gente consegue ver que ele é igualzinho da típica, né? Tanto que teve um conhecido meu que se apertou, teve problema, pra te estragar do stop ball dele, eu disse pra ele, não, cara, pode usar o da típica. Ele botou ali e funcionou, né? Um dia de evento lá, um jogo lá, senão ele não ia poder jogar. E o stop, o mesmo esquema da típica. Esse O-ring aqui, que fica aqui atrás, né? Esse aqui é pra quando o bolt traseiro, quando com o ar, ele bater, ele bate aqui, daí pra absorver um pouco o impacto. Demora. Aquele pino aqui, onde a gente faz o primeiro, que a gente faz pra engatilhar, pra dar o primeiro tiro, né? já com o gás dentro. Um bolt traseiro. A guia. E o bolt frontal. Pode ver que o marcador tem bem sequinho, né? Praticamente nada de... Normalmente o marcador da BT não é a TM7 e a TM15, né? Os outros modelos da BT é da tipo... Todos os modelos vêm com óleo dentro, não vem com grá. Aí eu não vou tirar aqui, o power tube, porque ele tá preso aqui pros dois parafusos, que não tem necessidade de eu tirar, né? Porque nada mais é que essa peça aqui. Tá, ele tem um corpo de alumínio aqui dentro, mas se você olhar nos outros vídeos vão ver que é exatamente igual. Então a Omega nada mais é que uma BT4. quando a gente monta esse pino aqui eu tenho que botar ele alinhado lá atrás, ó. Porque essa mola passa por dentro dele. Outra curiosidade que tu pode usar apesar desse estoque que não tem aquela possibilidade de tirar, tu pode botar o estoque da Bravona aqui. É... Esse... Engate aqui é igual. É o mesmo. Então ele funciona. Tem até um estoque aí paralelo, um Stingling aí que é a mesma coisa, de plástico, né? Não tem cheiro nenhum. E tu pode comprar bem baratinho se quiser botar pra ficar tirando, né? Então é... É mais vantajoso que usar o original nesse caso pra quem vai tirar, né? Quem não vai tirar, não tem por que trocar. Bom, tá aí galera o marcador montado. Novamente as peças no lugar. Você pode ver o marcador é muito fácil de montar, né? E agora é só a gente fechar. Tá maradinho aqui na tampa do outro lado. Uma coisa que me chamou atenção é que tem pouco parafuso no marcador, né? Ah, aqui ó. vou montar agora que vocês vão ver, ó. Aqui tem um buraquinho que é pra cá, ó. Isso aqui é pra regular a pressão, né? Eu boto a chave Allen aqui e regula. Aqui dentro tem uma molinha e tal, ele aqui regula a velocidade da molinha, né? Olha só. Olha só. Ponto positivo aí muito fácil de montar o marcador. Não sei, parece que a... Ah, a Bravo One tem uma peça, aquela peça maldita que eu sempre cito no vídeo que é aquela molinha aqui na frente, né? Ainda que a gente fecha essa... uma peça semelhante essa aqui, né? que é uma daqueles grandes dessas bolinhas, que é horrível, aquela bolinha sempre escapa, todas as vezes ela escapa, e a questão ali também, pelo fato de a gente ter o gatilho, o frame separado, no marcador, que ajuda bastante na hora de montar, a Bravone eu não ia ter conseguido montar o marcador tão facilmente quanto esse aqui, esse aqui é semelhante a uma A5 na montagem. Aqui a gente tem o frame que é igualzinho da A5, aqui está a trava de segurança, que não deixa a gente disparar, vou tirar ela fora aqui, a gente desmonta o gatilho inteiro aqui, tá vendo? Então na Bravone eu ia ter que montar isso aqui tudo manual e aqui até a sua peça inteira, tá vendo? E aqui dentro, aqui dentro, a gente pode ver que não tem nada, apenas o corpo do gatilho, bote e volta para trás aqui, também segura para a parte superior do gatilho, aqui travada e aqui destravada. Aqui só não consigo demonstrar para vocês o sistema ali de como funciona, o disparo, como ele acontece, né? Porque a peça separada na Bravone dá para ver bem certinho, mas é por esse pin aqui, ele que libera aquele, lá dentro do marcador do marcador, o bolt traseiro para dar o disparo, tá? O bolt traseiro da... deixa eu ver... ali, ó, aqui sim, ele... bom, então tá aqui, ele. Bom, então tá aí galera, o marcador montado de novo, como vocês puderam ver, é muito simples o sistema dele, é marcador bem básico, bom marcador para iniciante porque ele já tem uma aparência, o pessoal procura um marcador já customizado, com uma aparência, a gente tem a opção, que nem eu falei, a gente pode tirar a alça superior, aqui eu posso até trocar o magazine aqui, posso botar até um front grip se eu quiser, posso trocar o cano, eu já consigo fazer um outro marcador. Já na Bravone eu não tenho a opção de mudar a aparência básica dela, que seria o magazine, a alça superior, que deu uma aparência do M16, então essa aqui eu já vou conseguir, tirando a alça, posso botar o red dot, posso tirar o magazine, botar o front grip, posso botar o cano mais curto com acabamento, já muda o marcador. Outra coisa que essa peça, a alça superior, é de plástico, tá? Não vejo problema, a princípio não vejo vantagem, ela seja alumínio ou não, ela até reduz um pouco o peso aqui, nesse caso aqui, e também o barulho, o marcador é bem firme, né? Então isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal, eu tô um pouco devagar nos vídeos, mas é questão de tempo, principalmente, meu problema não é no tempo de editar, e sim no tempo de filmar. Agora dei uma melhoradinha na câmera, melhorei a luz, melhorei a mesa, comprei o microfone e não chegou ainda, já queria estar fazendo um microfone novo, acredito que vai melhorar muito o áudio, então peço desculpas para vocês, por isso, peço também desculpas pelo barulho ambiente, que ontem eu queria ter filmado, já não filmei porque, muito barulho de cachorro, carro passando, onde tinha até grilo, então por isso que eu acabei não filmando, tá? Então é isso aí galera, qualquer coisa, se vocês não gostaram de alguma coisa, escrevam abaixo, eu levo em consideração todas as opiniões, eu não sei tudo, tudo que vocês estão vendo aqui, que eu passo para vocês, é coisa que eu leio, eu procuro no próprio site do fabricante, procuro algum review, tiro uma informação, outra dali e passo para vocês, porque existem poucos vídeos em português, então, esse é o meu objetivo, tentar passar o máximo de informação em português, a maioria dos vídeos que tem sobre o Tentable é em inglês, e quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, que já estamos passando de 550, claro, para alguns não é muito, mas se a gente levar em consideração o mercado que é, que não é um mercado tão conhecido, tão vasto, é uma faixa etária que joga, então é muito bom, para um começo, tem um canal há meio ano e, para mim, eu estou muito satisfeito com esses números, tá certo? Então é isso aí pessoal, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho